E olha só, em uma ação da Polícia Militar, mais uma arma de fogo foi retirada de circulação no litoral do Estado. Veja. Uma ação rápida da Polícia Militar apreendeu uma arma de fogo e prendeu um homem no bairro Jardim Jacarandá. Um homem embriagado estaria transitando em via pública de posse de uma arma de fogo. Na madrugada do último domingo, dia 10 de dezembro, equipes da Polícia Militar foram acionadas no bairro Jardim Jacarandá. Aqui na cidade de Paranaguá. As informações que foram repassadas através do 190, o telefone da Polícia Militar, davam conta de um homem que estaria andando armado na região e também pessoas moradoras da região que ouviram disparos de arma de fogo. Inclusive, essas informações que foram repassadas para a Polícia Militar confirmavam também o nome do suspeito de ter então realizado esses disparos de arma de fogo. Sabendo dessas informações, as equipes da PM rapidamente foram até o local e conseguiram localizar a residência do suspeito. Conseguimos contato com ele. No primeiro momento, ele se esquivou de conversar com a equipe. Insistimos ali para que ele viesse e nos atendesse. Passados alguns instantes, ele nos atendeu. Então, nós o indagamos a respeito da acusação de estar efetuando disparos de arma de fogo. Ele, de pronto, negou. Negou também que tivesse em sua posse qualquer arma de fogo. Então, ele consentiu a entrada da equipe no domicílio para uma diligência, para desencargo de consciência e para esclarecimento dos fatos. Durante as buscas na residência, os militares encontraram uma arma de fogo do tipo revólver calibre 38, que estava devidamente carregada com quatro munições intactas. Nós obtivemos êxito em localizar um armamento, um revólver calibre 38, municiado, carregado com quatro munições intactas. A gente disse que esse armamento estava pronto para uso. Então, diante dos fatos, ele acabou depois confessando que tem um desentendimento com uma certa pessoa ali da localidade e esse armamento seria para sua defesa. De acordo com a polícia militar, a arma estava escondida próximo ao fogo da residência. O suspeito, ao ver a aproximação da equipe, tentou escondê-la. De acordo com o cabo Eduardo, a apreensão de mais uma arma de fogo resulta em menos crimes, que possivelmente seriam cometidos na cidade. Então, é homicídio a menos, roubo a menos. É importante para nós, porque são crimes a menos utilizando essa arma de fogo. Após a situação, as equipes da polícia militar deram voz de prisão ao homem, que foi encaminhado para a delegacia de polícia civil. A arma apreendida neste caso também foi entregue à autoridade policial. Ainda de acordo com a PM, o homem que foi preso nessa situação não possuía nenhum tipo de documentação deste armamento. Eu acordo totalmente com o policial. Com essa apreensão, menos crimes devem acontecer. Menos assaltos, menos tentativas de homicídio, menos homicídios no litoral do Estado. Então, eu tenho certeza que é muito importante esse trabalho da polícia militar. E essa apreensão vai, sim, ajudar a gerar segurança aqui no litoral paranaense. E esse tipo de documentação vai, sim, ajudar a gerar segurança aqui no litoral do Estado.